E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos a Universe Trophy Hunters Infamous, vamos lá Troféu Modo História, agora eu tô na campanha Karma do Mal E eu não sabia onde que esse troféu ia pipocar, né? Nesse modo aqui, na nova gameplay, no modo especialista Então eu vim aqui e tal, vocês tem que fazer algumas missões Você vai ter que jogar bastante, fazer umas missões e tal Falar com o irmão dele, achar essa moça, encontrar, ir missão pra cá, ir missãozinha pra lá Ir limpando o mapa, na medida do possível, não precisa limpar todo o mapa Não precisa limpar tudo, só vai fazendo as missões Vamos lá, soltar a Katsini Que tá dando uma massa aqui nela, uma massa É, preliminares são pros fracos É isso aí, tem que chegar chegando Aí, e termina essa missão, combater os intolerantes Tá aí, malícia Mais um troféu Garanhão, desculpa pelas explosões de laser, mas já faz Sabe, um tempo... Garanhão, que beleza Garanhão Mas temos que exagerar, temos que exagerar em tudo É só questão de tempo antes que os capangas acabem com a gente Vamos aproveitar o dia, pegar o touro pelo chifre, ganhar o ouro e transformar em piscinhos iguais Tô falando, temos que viver rápido, morrer jovem, se levar o máximo, se der o peixe que pudermos Que malícia Então, vamos lá Esperei ela falar As falácias dela Então tá aqui, ó Especialista, pode ganhar um troféu Então já comecei nesse modo Coloquei um vídeo lá atrás Eu comecei nesse modo Então como eu vou jogar muito, muito, muito Aqui até ir pegando os troféus E fazendo muitas missões Pode ver que Um mapa Umas partes eu até liberei tudo, né Não deu muito trabalho pra liberar E outras partes ainda tem uns drones, né Tem umas coisas aqui Tem umas coisas que eu nem fui Se eu não precisar Se não tiver nenhuma missão aqui próximo Como eu tô ali com 15 estilhaço Deixa eu ver aqui Eu não tô com nada pra liberar Tô quase chegando no level 3 já É muito mais fácil você upar aqui, ó Aqui, ó Beleza Eu liberei aqui Feixe de explosão Feixe De fósforo Feixe de fósforo Então se eu não chegar aqui Se eu chegar ali E não precisar upar Então eu vou pulando, né Eu vou pulando Não precisa ir liberando tudo Como eu já tenho ali 3 mísseis, 4 mísseis Acho que dá pra enfrentar o chefe final Agora eu tô quase chegando no karma level 3 Vou fazer, né Tem que ir o pano, né Até o level 5 Mostrar o troféu Mas era isso aí mesmo Só pra não perder o troféu Agora sim é bem objetivo Os troféus específicos, né São bem mais objetivos, né Os troféus Que eu não vou ter que ficar jogando Jogando, jogando Colocar mil vídeos, né E a gente não consegue pegar o troféu E muito vídeo Então eu tô colocando Um pouco mais objetivo aí os vídeos, né Os troféus específicos E outros jogos também Parece um bom lugar Tem uma ponte aqui perto Que leva até lá Ótimo Agora é uma teleconferência Ei, Pat Ei, Abigail Vale a pena mencionar Que aquela ponte estava quebrada Como a 520 pelo DUP Ai, sem poderes Ainda não construíram a ponte Que nós não conseguimos atravessar Não é, Diz? Vale a pena tentar, Red Bom, parece que você está, irmãos Totalmente competentes e confiáveis Por que não me liga se chega lá? Cara, como aguenta isso? Ele paga as contas Estou indo para a ponte Então é isso aí Ele paga as contas, irmão Beleza Já que ele paga as contas E fica quietinho, né Então Então é como eu tô falando No vídeo mais específico Mais um troféu Malícia E Depois quando chegar próximo Dos outros troféus Vão fazer o mesmo esquema Troféu específico E a gente vai Rumo à platina Agora a gente está com quase 80% Já do jogo completo E a gente vai rumo à platina Como eu falei Não precisa Fazer todas essas missões Não precisa Faça o que você achar melhor Ver os números do estilhaço Se você conseguir upar Legal Ainda mais aqui nesse modo Para chegar lá no final do jogo Né Se quiser upar tudo Quiser fazer tudo e novo Tranquilo Mas dá pra ir pulando Algumas partes aí Que eu tô fazendo Beleza então Tá aí então Gostou? Comente Compartilha E deixa aquele joia Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando por aí Um abraço Fui Tchau 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 Tchau